Nos vários debates que acontecem no mundo virtual, muita gente acaba confundindo a noção de racismo estrutural com racismo institucional. E essas duas concepções, apesar de dialogarem, apresentam também algumas diferenças. E o vídeo de hoje é sobre isso. Oi povo! Muito que bem! Muito prazer! Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre algumas concepções do racismo. E vocês já puderam conferir aí pelo título que eu destaquei aí duas percepções. A percepção do racismo estrutural e a do racismo institucional. Porém, nesse vídeo eu trouxe uma terceira concepção também pra apresentar, que é a do racismo na perspectiva individualista. Então esse vídeo tá bastante legal, tá muito interessante. E se você quiser ajudar o meu trabalho, ó, é só deixar um like. Muito simples, vai fortalecer bastante. Se inscrever também no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Vai ser muito importante pra mim, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Então semanalmente tem aí um conteúdo novo que eu preparo e que eu entrego aqui pra vocês. Beleza? E ó, eu resolvi trazer esse vídeo pra cá porque eu tava esses dias aí lendo o livro de um intelectual negro chamado Silvio Almeida. Silvio Almeida, pra quem não conhece, ele é filósofo, advogado, professor universitário. E tem um livro chamado Racismo Estrutural. Foi ele que eu tava tendo contato quando eu resolvi ter a ideia de trazer pra cá essa temática, essa discussão. Esse livro tá presente numa coleção chamada Feminismos Plurais. Que inclusive já tem até um outro vídeo aqui no canal que eu comento um outro debate feito por um outro intelectual, Jamila Ribeiro, né? No debate que elas propõem fazer de lugar de fala. Eu trouxe esse vídeo pra cá pra pensar alguns elementos, alguns pontos interessantes pra compreender esse conceito que é muito polêmico, muita gente concorda, muita gente discorda, mas tem muita gente interessada querendo aprender e falar sobre. Então eu preparei esse vídeo, tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição. Você pode assistir depois. Mas voltando pra falar desse livro de Silvio Almeida, eu tava esses dias aí, como eu falei pra vocês, tava lendo e teve um momento do livro que ele apresentou uma discussão que eu achei bastante legal. Ele traz três dimensões do racismo. A perspectiva individualista, uma perspectiva institucional e outra perspectiva estrutural. E eu achei essa divisão muito interessante. Ela é muito didática, é muito palpável compreender uma discussão que costuma ser tão complexa como é das relações raciais. E antes de eu começar a falar sobre essas três concepções de racismo, eu só gostaria de falar duas coisas. A primeira coisa é o seguinte. Silvio Almeida, ele não cria, ele não gera o debate sobre racismo estrutural. Essa discussão de racismo estrutural, ela é muito antiga nas ciências sociais. É algo que já foi feito, pensado, debatido aí por muito tempo. E Silvio Almeida, ele vai fazer parte de um movimento, de grupos de intelectuais contemporâneos, que vai revisitar algumas discussões importantes das relações raciais. E vai trazer pra nós, hoje do presente, uma tentativa de dialogar com o público geral. Porque no passado, esse tipo de debate ficava muito fechado a um público acadêmico. E agora há esse movimento aí pra tentar popularizar algumas discussões que são muito importantes. E a segunda coisa que eu gostaria de falar, e aí já entrando um pouco mais na discussão que eu vou apresentar aqui, é o seguinte. Essas três dimensões de racismo, elas se cruzam o tempo todo. E eu falo isso já pra gente não cair numa armadilha de achar que é possível separar de maneira clara, no mundo real, no mundo social, essas dimensões do racismo. Não é assim que funciona. O racismo, ele é um fenômeno dinâmico. Então, nesse sentido, essa separação que eu vou trazer aqui pra vocês, é mesmo didática. É pra tornar palpável uma discussão que eu considero que é muito importante. O meu foco aqui é realmente facilitar a compreensão. Beleza? Então, nesse sentido, que essas dimensões aí separadas fazem sentido nesse vídeo. Mas no mundo social, elas não funcionam assim. Elas estão dialogando constantemente. Bom, o que eu tinha pra falar inicialmente era isso. Agora, bora pensar as três dimensões do racismo. Primeiro é a concepção individualista do racismo. Bom, essa noção, ela vai estar dando um foco muito maior no indivíduo ou em pequenos grupos. Vai resumir o racismo a comportamentos e atitudes individuais. É basicamente isso. E eu trouxe um exemplo aqui pra gente entender realmente como na prática isso funciona. Nessa perspectiva, ela funciona. Quando alguém é chamado de macaco ou quando alguém é zoado pelos traços, pelo nariz, pela boca, pelo cabelo, por ser crespo demais. Sabe? Quando alguém é declaradamente racista. Essa percepção individualista vai estar percebendo racismo em comportamentos que são impossíveis de não serem racistas. E aí, o que acontece é que vai ter uma obsessão muito grande pela punição e pela legalidade. Pela criação de leis que punam, que coibam, que tentem de alguma forma intimidar pessoas que cometem um tipo de agressão, de violência racista. E aí, gente, veja. Uma coisa que é importante eu falar também. Eu não tô aqui fazendo nenhum juízo de valor, de pensar qual dimensão é mais importante, é menos importante. Não. Todas as três que eu vou apresentar, essa que eu tô apresentando já e as outras duas, elas têm a sua importância. O foco aqui não é definir qual que vale mais, qual que vale menos, mas trazer pra cena alguns elementos pra que a gente consiga pensar também nas suas limitações. Então, essa concepção individualista do racismo, ela vai funcionar dessa forma. Vai resumir muito o racismo a um ato de indivíduo ou de pequenos grupos que vão verbalizar isso, que vão expressar de maneira muito clara e evidente. E vai tentar encontrar uma saída pra resolver esse problema através da punição e da legalidade. Da criação de leis e de políticas que tentem aí de confronto e coibir esse tipo de comportamento. E aí eu separei uma frase do livro de Silvia Meida, que eu acho que resume bem aqui essa percepção que a gente acabou de trabalhar aqui agora. E ele diz o seguinte. Sob este ângulo, não haveria sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas que agem isoladamente ou em grupo. Então, acho que essa frase aqui sintetiza muito bem o que eu acabei de apresentar. Beleza? Então, agora bora pra segunda concepção de racismo. A segunda concepção é a do racismo institucional. E essa vocês vão perceber que vai avançar um pouco mais do que a gente acabou de ver, da perspectiva individualista. E antes de eu definir essa noção, eu só gostaria de falar um pouco aqui sobre o que são instituições. Dar alguns exemplos. Instituições são espaços sociais onde existem regras, onde existem leis que estão ali norteando aqueles espaços. Então, por exemplo, a escola é um exemplo de uma instituição onde tem regras, onde tem leis. A igreja também é um outro exemplo de instituição. O Estado também é uma instituição. A família. Entende? Eu peguei aqui alguns apenas pra gente pensar um pouco mais e entender de maneira mais clara mesmo o que é que são instituições. Mas existem várias outras também por aí. Que de maneira geral se resumem a espaços sociais onde existem regras e leis que norteiam ali, que orientam o funcionamento daqueles lugares. E essa concepção do racismo institucional, ela vai apresentar um avanço no estudo das relações raciais. E ela vai dizer, basicamente, que o racismo perpassa todas as instituições. Então, o que vai estar sendo afirmado aqui é que alguns grupos sociais vão estar utilizando de algumas instituições que são fundamentais para a criação de políticas e garantia de direitos para impor seus interesses próprios, o interesse que é além daqueles grupos, né? E aqui eu estou pensando especificamente o grupo de pessoas brancas, que na realidade brasileira é o grupo racial que domina algumas instituições que são importantes nas decisões de poder. Então, basicamente, essa dimensão vai estar dizendo que o racismo é a dominação de poder de um grupo sobre o outro. Então, esses grupos vão estar sendo acusados de utilizar de algumas instituições importantes no nosso país para continuar garantindo privilégios para um grupo, enquanto marginalizam outros grupos, não garantem direitos para a sociedade como um todo de maneira igual. E aí, nessa noção de racismo institucional, uma forma que existe de bater de frente com essa perpetuação de privilégios é a ocupação de grupos sociais que são marginalizados no poder. Então, a luta aqui vai ser para fazer com que mulheres, indígenas, negros, ocupem espaços de decisões de poder e possam ali criar medidas e políticas para garantir direitos que são negados para essa parte da população que tende a ser marginalizada. Sabe aquela frase, pretos no topo? Ela é muito representativa aqui para a gente pensar essa percepção de racismo institucional, de trazer grupos que estão na margem da sociedade para o centro da discussão, para que a gente consiga minimamente ter uma equidade ali e grupos diferentes para estar tomando decisões para o país, né? Afinal, assim, a população negra representa mais de 54% da população. As mulheres também é um número muito significativo. Os indígenas também têm direito a ocupar e a tomar decisões políticas que são importantes. Entende? Então, essa dimensão vai estar pregando aí esses grupos sociais como grupos que precisam e que devem, afinal, o direito nosso está nesses espaços de poder. E agora, por fim, chegamos na terceira concepção de racismo, que é a do racismo estrutural. E aqui, o que há é o entendimento de que as instituições nada mais são do que a materialização de uma estrutura social. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. A gente vive hoje num sistema capitalista, correto? Correto. Então, as esferas que vão reger a base da sociedade capitalista, a esfera econômica, política, jurídica, são esferas racistas. A base da sociedade, ela é uma base que é racista. Então, tudo que existe em cima dessa base vai também ser racista. Eu vou tentar representar aqui um pouco do que eu falei para vocês, tá? É pensar aqui, ó. Aqui é a estrutura da sociedade. Tudo que está em cima daqui é também racista porque a sociedade, a base da sociedade, já está contaminada. Então, aqui são as instituições. A igreja, a escola, o Estado, que está em cima de uma estrutura social. Beleza? Então, veja, se eu tiro essa segunda mão aqui, que é a do racismo institucional, tirei. O que estava em cima caiu também. Mas isso aqui permanece. Isso aqui que é a base. Mas se eu manter essa mão aqui e retiro apenas a da concepção do racismo individualista, essa segunda aqui não vai ser abalada também. Muito menos essa terceira mão que representa a base. Então, nessa ótica, o racismo só vai deixar de existir quando as bases que compõem a sociedade que a gente vive forem destruídas. Então, o que vai estar sendo pregado aqui é o seguinte. Que o racismo não é criado pelas instituições, mas ele é reproduzido por elas. E aí tem uma frase que eu separei para sintetizar também muito disso que eu falo aqui, que também está no livro de Silva Meida, na página 36. Que diz o seguinte. As instituições são racistas porque a sociedade é racista. É isso. É uma frase que resume muito do que a gente está falando aqui. Então, vocês conseguem perceber que essa noção de racismo, ela vai aprofundar ainda mais o que era pregado na concepção individualista e na concepção institucional? Não vai ser suficiente aqui a criação de medidas, de leis que coibam o racismo numa perspectiva legalista. Isso porque o que vai ser importante aqui vai ser pensar em profundas transformações nas relações sociais, na política e na economia, que é o que está aí na base de uma sociedade. De uma sociedade que é racista. Bom, eu espero muito que você tenha gostado e que você tenha conseguido aprender um pouquinho mais. Eu tentei ao máximo ser o mais claro, ser o mais didático possível para trazer essa discussão que para muita gente é tão complexa, é tão difícil. Então, se você gostou, se você aprendeu, deixe aqui nos comentários. A gente pode até continuar a discussão aqui embaixo. Não esquece, por favor, de curtir o vídeo, caso ainda não tenha curtido. Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, que aqui tem vídeo novo toda semana. Beleza? Bom, ainda mais, eu acho que é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.